Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu vou continuar e finalizar a sequência de vídeos onde eu mostro como eu faço as minhas anotações dentro do Obsidian, né? Eu escolhi para essa sequência de vídeos falar sobre como eu faço anotações de livros, de vídeos e de artigos. Agora a gente vai entrar nas minhas anotações de artigos. E você pode assistir os dois anteriores, se você não assistiu ainda, eu mostro alguns insights específicos de cada um deles e como é que é o meu processo mental na hora que eu estou assistindo um vídeo, ou lendo um livro, ou quando eu termino de ler um livro. Varia muito e você pode ver ali os formatinhos, como é que funcionam. Agora eu vou falar um pouco de como é que funciona para artigos, como é que eu faço essas anotações, qual é o meu raciocínio para artigos e o que é que difere em relação aos outros, tá? No de livros, o de livros é um pouco similar ao de artigos porque eu consigo fazer o highlights, né? marcar e aí eles são todos salvos e eu posso voltar no final, voltar mais tarde e destrinchar melhor ali o que é que eu tirei, né? Que é o que eu acho que eu tirei daquele artigo que eu li, daquele livro que eu li. Que é uma coisa que eu comentei que não dá para a gente fazer no vídeo exatamente. Tem alternativas, mas para o jeito que eu gosto de fazer anotação, ainda nenhuma dessas alternativas encaixa. Se encaixar um dia eu faço a review para mostrar para vocês. Mas no vídeo é algo mais fluido, né? Eu estou assistindo, estou anotando, estou assistindo, estou anotando. Ou eu termino de assistir o vídeo e faço a reflexão sobre aquilo que eu aprendi no vídeo, tá? No caso de artigos e livros, eu posso ler, fazer minhas marcações, deixar elas lá. Eventualmente eu volto e coloco aqui. Tanto é que eu nem tenho tantos aqui porque eu tenho vários artigos anotados, tenho vários livros anotados. Mas nem todos eu consegui passar aqui para o Obsidian, né? Eles estão lá no meu sistema do Readwise, que tem vídeos sobre também. Vocês podem procurar na playlist de Notion. Na playlist de Notion tem porque ele faz a minha sincronização com Notion, com a minha base de dados de leitura. Mas tá, vamos lá. Para artigos aqui, eu faço as minhas anotações. Pode acontecer de no meio do artigo eu ter um insight na hora, eu já estar com o meu computador. Se eu estiver lendo pelo computador ou pelo tablet, eu já abro a telinha aqui, né, de vidro. E aí eu começo a fazer a anotação ali direto, tá? Mas o que acontece muitas das vezes é que eu leio muitos artigos durante ônibus, Uber, táxi, espera de fila de alguma coisa, de dentista, de médico, de banco. Estou lá e estou consumindo ali meu conteúdozinho que eu já tinha salvo para consumir eventualmente, tá? E aí eu faço as marcações ali, né, nem sempre é conveniente eu abrir o aplicativo de notas e anotar. Às vezes eu faço isso, mas às vezes eu só quero consumir aquele conteúdo e passar por aquele momento de espera infinita com alguma coisa útil, né, com alguma coisa que eu gosto. E aí eu tô lá, vou anotando e vou passando e vou lendo. Às vezes eu leio vários artigos e as anotações são sincronizadas lá para o meu sistema de sincronização e depois eu volto e vou colocando eles aos poucos aqui, né. Você pode ver que tem bem pouquinhos artigos, apesar de eu ler muito artigo, tem bem pouquinhos aqui. Mas eu tenho todas as anotações salvas e eventualmente elas vão chegar aqui, eventualmente, tá? Elas estão salvas, eventualmente elas vêm para cá. Então, ó, eu tenho, da mesma forma que nos anteriores, anotações visuais. E aí eu tenho, né, mesmo, essas anotações. Essa aqui não é tão visual aqui, ela tem muito texto. Mas tem umas imagenzinhas para representar, né. São dez maneiras de você, tipo, iniciar a sua criatividade, né. Tipo, dar aquele salto, jumpstart. Você começar, dar decolagem, basicamente isso. Jumpstart é uma palavra que a gente não tem exatamente no português, mas enfim. E aí, eu estava lendo esse artigo, dei uns insights muito bons. Alguns eram mais curtinhos. Alguns eu quis discorrer mais sobre. Botei uns iconezinhos para cada um deles e joguei a imagem aqui depois. Então, esse é um dos formatos. No caso desse aqui, como eu comentei nos outros também, eu estava no conforto do meu cantinho. Eu estava lendo o artigo. E como eu estou aqui, né, super confortável, num ambiente que eu controlo, só abri meu tablet e comecei a fazer minha anotação visual. Terminei de ler o artigo, terminei minha anotação. Portei ela para o obsidian. Tudo certo. Esse daqui de 100 blocos por dia. Deixa eu mostrar aqui. Eu não tenho o nome dele também. É porque eu mudei um pouco o formato de como eu coloco as minhas anotações, mas... Deixa eu mostrar esse daqui, por exemplo. Eu geralmente coloco, tipo, o nome da pessoa responsável por aquele conteúdo. E esse daqui era o mais antigo, eu não tinha isso ainda. Mas esse aqui é o Team Urban. Eu posso até colocar aqui. Team Urban. E aí ele... Aqui, ó. Wait But Why é o blog dele. Ele escreveu sobre esses 100 blocos por dia. Então ele pegou o dia, dividiu em... Na quantidade de horas que a gente tem para viver o dia, né? Tirou a parte que a gente dorme. Seria 8 horas e o mundo ideal. E aí ele dividiu isso numa grade com minutos. Eu acho que são 15 minutos, 10 minutos ou 15 minutos. Cada um desses bloquinhos aqui. 10 minutos. São 10 minutos cada um desses bloquinhos. Então, basicamente, isso aqui é o seu dia. Como é que você usa cada um desses 10 minutos aqui? Aí a ideia é você passar um dia ou alguns dias, né? Colocando aqui, tipo, pessoal, 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 pessoal. Opa, trabalho, 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 família. Você define as suas coreszinhas aqui. E aí ele traz isso como um exercício de reflexão em como é que você está gastando o seu dia. Era assim que você até queria estar gastando o seu dia? Então, isso é bem legal. E eu botei aqui, ó. Faltou um. Minha. É um N. Jéssica, que você vai botar aí. Pronto. Às vezes eu abro uma anotação de novo. E eu estava ali tão entretida fazendo anotação que está cheio de erro de gramática, ortografia. Mas tudo bem. Eu entendo, eu entendo. Depois eu corrijo. Está tudo certo. Não tem problema. Tá? Então, tem isso daí. Esse formato aqui. Onde eu só tirei o print da grid dele e botei aqui. Que eu achei que contribuía, né? Para mostrar o exemplo. Em vez de eu só falar uma grade 10 por 10. Eu gosto de incentivos visuais no meio do meu texto. Então, coloquei isso aqui. E aí tem algumas dicas que ele fala no blog que eu coloquei aqui também. E essa que eu abri anteriormente para vocês. Para mostrar, né? O formato que eu tenho aqui. O people. Da pessoa pela qual é responsável por esse conteúdo. Aqui, eu não peguei esse conteúdo direto do Mark Cuban. Ele comenta esse conteúdo até em vídeos. Ele fala sobre essas regras e tal. Ele, inclusive, diz. Pesquise no Google as 12 regras para startups do Mark Cuban. Eu fiz isso. Eu assisti o vídeo dele. Ele deu, acho que foram as duas dicas primeiras. E disse. Pesquise no Google. Está lá. Está listo. Tem algum lugar lá. Você vai achar. Porque alguém escreveu. E aí eu pesquisei. E eu, de fato, achei. E aí, apesar do blog não ser do Mark Cuban, né? Alguém pegou e escreveu realmente o que ele tinha dito. Mas foi ele que falou. Então, eu coloquei aqui o nome dele. Porque são as regras dele. E aqui tem as 12 regras do Mark Cuban para startups. Esse daqui eu coloquei como permanente porque são as regras dele. Eu não sei se você pode ver que eu não discorri em nada aqui. Pode acontecer de algum dia eu voltar aqui e colocar, tipo, uns sub-itens onde eu vou discorrer sobre cada uma delas. Mas, por enquanto, todas de boas aqui. Então, eu coloquei como permanente. É um conceito. É uma lista que eu coloquei aqui para a minha referência. É um item só que são as regras do Mark Cuban. E é isso. Então, pode acontecer nesse formato assim. Inclusive, eu acho que eu tenho mais alguns aqui em que eu tenho listas. As 6 formas de manter a sua criatividade viva. Só que nesse aqui tem uma diferença. Nesse aqui eu discorri sobre essas 6 maneiras. Então, o artigo me dá quais são as 6 maneiras. 6 dicas que eles dão. E aí eu li a dica. E aí comecei a discorrer no meu tempo sobre cada uma delas. E coloquei elas aqui. Tá? Então, bem simples também esse formato de anotação. Eu tenho as minhas visuais aqui. Eu tenho as minhas mais de discor... Discorrendo sobre cada coisa. Eu tenho as listas também que eu mostrei aqui. Tá? E eu tenho até anotações mais simples. Por exemplo, esse aqui, né? Três elementos indispensáveis para uma gamificação de sucesso. É um artigo enorme esse daqui. Tipo assim, é enorme esse artigo. E aí eu só peguei a parte que eu achei importante. Que era justamente o que o título prometia, né? As três chaves. Aí eu discorri ela aqui. E tipo assim, achei legal os exemplos. O que ele discorria sobre cada uma delas. O que ele falava e tal. Eu dava exemplos. Contextualizava historicamente. Coisa do tipo. Mas eu quis só usar as chaves aqui. E uma descrição sobre elas. Tá? Então, é assim que eu faço as minhas anotações de artigo. Com a vantagem, né? Para artigos e livros. De que eu posso só esquecer eles um pouquinho. Depois voltar nas anotações que eu fiz. Nos raletos que eu fiz. E usar eles de novo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa sequência de vídeos. Mostrando como eu faço as minhas anotações. Se você curtiu de verdade. Deixa o like. Compartilha com alguém que você pode achar. Que vai se beneficiar desse conteúdo. E comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Se você tiver algo para ser comentado. Se você quiser compartilhar alguma coisa. E se você tiver mais sugestão. De que outros formatos de anotação. Eu posso explorar aqui dentro. De como eu faço. Para ajudar vocês. Podem comentar aqui embaixo também. Porque vai me ajudar muito a criar conteúdo para vocês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenham-se criativos.